Pois é, gente, como falamos no decorrer da semana, hoje recebo ele, Jadson e o seu violinista, Christian, falando de música, música de qualidade, música autoral, enfim, novos projetos vindo por aí. Tudo bem, meninos? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Como você? Tudo ótimo, tudo ótimo, graças a Deus, sim, que bom. Você também tem momentos aí com Patrícia Bonita, a gente vai só um apoio cultural para trazer esse programa redondinho, feito com carinho para você. Música é a melhor companhia, leve sempre, ouça sempre a boa música. Nos CDs de João Moura, você alimenta a alma e aquece o coração. Adquira os CDs e leve o show para a sua cidade. Faça a sua festa transpirar de emoção. João Moura, porque é tempo de amar. Contato, 7999972-4802. Música Qual o seu maior desejo? Conhecer o mundo, novos lugares, novas pessoas? Realize o seu sonho de viagem com a Copa de Cur. Viaje para qualquer lugar do Brasil e do mundo. Com mais de um milhão de embarques na bagagem, facilitamos a sua viagem. Temos condições imperdíveis para você conhecer o mundo. Propague Tour, viagens e turismo. Solicite um orçamento através das nossas redes sociais ou do nosso telefone. 799-2107-4444. Ganesha Núcleo de Yoga Há um cantinho em Aracaju, onde você pode se desconectar para se reconectar. Esse cantinho fica na coroa do meio e ele foi preparado com muito amor e carinho para você. No Ganesha Núcleo de Yoga, nós temos práticas de Hatha Yoga, Yoga Restaurativa, cursos de formação e várias vivências como retiros e workshops. Nas práticas de Yoga, você vai se desconectar do mundo e entrar em contato com a essência mais plena e perfeita que é você. Através de técnicas respiratórias, técnicas posturais, técnicas de relaxamento e meditação. Através dessas técnicas, você vai ganhar força, flexibilidade, equilíbrio do corpo e da mente. O Ganesha Núcleo de Yoga oferece práticas experimentais que você pode agendar com antecedência. Entre em contato conosco. 7999-680-4469. Namastê. Vem a desfrutar da natureza no Hotel Fazenda Saracura. Com rogadas, casamentos, batizados, momentos de lazer. Faça o seu fim de semana diferente com o lindo cor do sol. Hotel Fazenda Saracura, aqui em Campo do Brito. Reserva 7999-972-4802. E agora sim, me conta a história, Jadson. Como é que tá a música? Então, João. A gente esteve aqui há um tempo atrás. Eu vim com outro rapaz que tava com o projeto na The Jokers. Foi quando a banda precisou um pouquinho se separar por alguns motivos pessoais mesmo. Todo mundo quis, tava trabalhando, né? Ele, inclusive, fazia parte da outra formação. E aí agora eu tô voltando aqui com um projeto novo. Projeto no Voz e Violão. Praticamente com os mesmos músicos, só que agora levando Jadson Barbosa a Voz e Violão, né? Levando um projeto mais autoral, onde a gente vai, com fé em Deus aí, entrar um pouquinho mais na cena de Aracaju, né? Você, na verdade, naquela época você estava morando em Santo Amaro das Brotas, né? Exato. Mas continuou morando lá, não? Não, hoje eu moro em Socorro, né? E aí é justamente por esse motivo que a gente tá tentando trazer pra cá. Porque a maioria agora mora por aqui. E aí fica um pouco mais fácil. Antes a gente conseguia mais pelos interiores, por estar lá, ficar mais tranquilo. Agora eu tô lembrando, você falando assim, eu tô lembrando da musicalidade que vocês trouxeram naquela época. Isso. Já fazia música autoral, né? A gente tem algumas, só que assim, a gente não lançou nenhuma, né? A gente sempre fez, é mais voltado pra barzinho, MPB. Mas se fosse pra tocar agora, pra dizer assim, deixar a galera de água com água na boca, tocaria, né? A nossa, eu creio que não, porque a gente não tem nenhum projeto gravado. Mas assim, pra tocar, o do barzinho a gente consegue. É? É, exato. Então vamos lá, a gente preparou aqui, certo? Então vamos lá, a gente preparou aqui a início agora, né? Pra gente tocar, não tocar o Rapa, né? Que o Marcelo Falcão esteve aqui agora. Sim. Em homenagem, vamos lá. O Roto Contidiano. Se quiser, será por aí, ó. Oh, 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 oh. My brother. Oh, 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 oh. My brother. O Roto Contidiano Era o golo cotidiano O espaço é curto Quase um plural Na mochila amassada Uma quentinha abafada, viu? Troco é pouco, é É quase nada Meu troco é pouco, é É quase nada Oh, 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 oh My brother Oh, 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 oh My brother Não se anda por onde gosta Mas por aqui não tem jeito Todo mundo se encosta Ela some, ela no alo Que gentil Ela é linda, mas não tem nome É comum e é normal Sou mais um no Brasil da central Da minhoca de metal Que corta as ruas Da minhoca de metal Que corta as ruas Com um concórdia apressado Cheio de força Que voa e voa Mais pesado que o ar E o avião O avião O avião Do trabalhador O trabalhador O espaço é curto Quase um curral Na mochila amassada Uma quentinha abafada Meu troco é É quase nada Não se anda por onde gosta Mas por aqui não tem jeito Todo mundo se encosta Ela some, ela no alo Que gentil Ela é linda, mas não tem nome É comum e é normal Sou mais um no Brasil da central Da minhoca de metal Que corta as ruas Da minhoca de metal Que corta as ruas Com um concórdia apressado Cheio de força Que voa e voa Mais pesado que o ar E o avião O avião O avião Do trabalhador Do trabalhador Essa música é do Falcão, né? Falcão, Falcão do rapa Tu veio agora no Projeto Verão, né? Até a gente tem Uma história muito legal Com essa música Com algumas pessoas Que nos trazem Boas lembranças Amigos, né? Da infância Inclusive A gente Tenta justamente fazer Rebuscar, né? Essa questão Da musicalidade Do passado Porque hoje em dia A gente sabe Que as músicas São boas Vamos dizer assim Mas existem Algumas coisas Do passado Que a gente precisa Trazer de volta Pra não deixar morrer, né? Pronto A gente vai O Projeto Verão Mas fica aí Que continuamos aqui Com o Jato E o Cristian Estante só O Jato O Jato Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma